É assim... Olha o que Deus te diz Tenho saudade de você Da sede que tinha de me adorar Tenho saudade de você De você me procurar Tenho saudade de falar contigo Tenho saudade de ser teu amigo Tenho saudade de você, meu filho Não, não me procure só quando você precisar Não me procure só quando uma bênção chegar Não me procure só quando a luta vem Mas me procure se saudade de mim tiver Não me procure só quando os amigos forem embora Eu sempre chego aqui, nunca te fechei a porta Eu sempre fui teu melhor amigo Eu sempre chego aqui, meu filho Não, não me procure só quando você precisar Não me procure só quando a bênção chegar Não me procure só quando a luta vier Não me procure se saudade de mim tiver Não me procure só quando a luta vem embora Eu sempre estive aqui, nunca te fechei a porta Eu sempre fui teu melhor amigo Eu sempre estive aqui, meu filho 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 Você não entende o que eu estou fazendo Estou te ensinando a ser dependente Te quero mais perto, mexendo o sócio tudo Eu sei como fazer você pedir minha ajuda Eu quero ouvir a tua voz Quero ficar contigo a sós Olha o que Deus te diz Tenho saudade de você Da sede que tinha de me adorar Tenho saudade de você De você me procurar Tenho saudade de falar contigo Tenho saudade de ser teu amigo Tenho saudade de você, meu filho Não me procure só quando você precisar Não me procure só quando a bênção chegar Não me procure só quando a luta vem é Mas me procure se saudade de mim tiver Não me procure só quando os amigos forem embora Eu sempre chego aqui, nunca te fechei a porta Eu sempre fui teu melhor amigo Eu sempre chego aqui, meu filho Não me procure só quando você precisar Não me procure só quando a bênção chegar Não me procure só quando a luta vier Não me procure se saudade de mim tiver Não me procure só quando a luta vem é Eu sempre chego aqui, nunca te fechei a porta Eu sempre fui teu melhor amigo Eu sempre estive aqui, meu filho Eu sempre estive aqui, meu filho Meu filho, meu filho Eu sempre estive aqui Meu filho